Olá, eu sou Marcelo Guernieri, vim falar hoje sobre um assunto que eu gosto muito aqui, que é sobre nicho. Eu acabei de sair de um lançamento ontem, hoje é segunda-feira, e ontem, domingo, eu e o Dr. Flávio Pediatra, se você quiser procurar no Instagram, se você for profissional de saúde, procure Flávio Pediatra no Instagram para entender do que eu estou falando. Ele tem um perfil de mais de 540 mil seguidores no Instagram, e nós temos um produto que ensina a fazer isso, a ter o seu crescimento digital. E eu vim falar sobre isso porque ele tem este produto desenvolvido com base nos últimos 4 anos, que foi quando ele consolidou esse crescimento em 4 anos. Ele reuniu 540 mil seguidores com um engajamento absurdo, e ele tem assim, quando ele envia um story, ele tem 50 mil views em algumas horas. E esse tipo de engajamento, ele acontece por causa do nicho dele. Ele é super nichado para mães, né? Ele é pediatra e é super nichado para mães. E o lançamento que nós fizemos foi direcionado a profissionais de saúde. E o curso dele, ele serve para qualquer tipo de profissional que queira crescimento no digital, que queira aprender a fazer o Instagram bombar, né? A ter um crescimento sustentável e consolidado no Instagram. Acontece que se a gente não define o público-alvo para profissionais de saúde, por exemplo, nós perdemos força. Em algum momento, a pessoa pode de repente olhar para isso e falar, poxa, mas você podia vender para todo mundo. Mas eu não estaria falando diretamente com o público dele, com o público mais próximo dele. Porque tem muito curso de crescimento digital no mercado. Mas imagina que você seja um profissional de saúde e um médico, por exemplo, que é igual a ele, né? E que ele te aborde com um perfil enorme que ele tem, com um engajamento enorme que ele tem, mostrando os resultados que ele tem para você e que diga para você que ele, pessoalmente, sem comprar seguidores, conquistou aquele perfil, aquele engajamento, a quantidade de seguidores e tudo mais. É muito mais forte quando ele diz para você, e ele é o profissional de saúde, ele não é um marqueteiro, né? Eu trabalho com estratégia de negócios e de marketing. Eu sou o profissional de marketing, mas ele fez sozinho, sem a ajuda de profissionais de marketing e sem comprar seguidores. De forma orgânica, ele conquistou esse mercado. Então ele pode ensinar, sim, outros profissionais, mas ele tem muito mais força quando ele fala justamente com quem ele conhece, que tem um perfil parecido com o dele. Então nutricionistas, que não são médicos, mas são profissionais de saúde, fisioterapeutas, psicólogos, qualquer tipo de profissional de saúde que queira esse tipo de resultado, vai falar muito mais a língua dele quando ele estiver divulgando, quando ele estiver explicando alguma coisa e ele se sente mais confortável com uma pessoa que entende ele, entende as dificuldades, as dores que este mercado de profissionais de saúde tem e entende como funciona a cabeça do profissional de saúde, que é um nicho específico. Então, se você abre o espectro do nicho e perde o poder dos nichos, você parece que vai vender para um público maior. Mas é muito mais difícil quando você tem um enorme público vender para todo mundo. Você não vai conseguir. É importante que você funcione para menos pessoas. Se você perceber que você, quando está vendendo, vende sempre para a minoria, é melhor que essa minoria seja uma minoria que é mais fácil de você identificar. E isso é o poder dos nichos. Quando você está falando diretamente com um nicho específico, é mais fácil. Então, por exemplo, se eu tenho um curso para vender de doces para celíacos, para alérgicos, para diabéticos, não pode comer açúcar, não pode comer glúten, não pode comer derivados de leite, esse tipo de segmento, certo? Esses doces, mas são doces muito saborosos. Doces que uma pessoa que não tem esses problemas, quando come um doce desse, não acha que é um doce diet, não acha que é um doce que tem sabor diferente do que o doce mais tradicional, que usa açúcar, que usa lácteos, que usa glúten e tudo mais. Então, eu tenho um curso, estou falando disso, porque eu conheço uma especialista que tem um curso especificamente sobre isso. Se você tiver curiosidade de conhecer, o nome dela é Renata Baixa e é fantástico. Eu já provei os... eu não tenho nenhuma alergia, nenhuma restrição alimentar, mas já provei os doces e são sensacionais. Você não acredita que são doces diferentes, doces especiais. Então, ela tem um curso que ela ensina a fazer esta culinária, que tem um nicho de mercado enorme. Ela poderia ensinar para qualquer pessoa que queira fazer confeitaria. Mas quando ela ensina especificamente para pessoas que querem fazer confeitaria especial, eu não sei se é assim que ela chama, ou restritiva, alguma coisa do tipo, ou para diabéticos, ela fala diretamente com esse público. Então, vamos dizer que, sei lá, um milhão de pessoas queiram assistir um curso de confeitaria. E só 20 mil pessoas queiram assistir um curso de confeitaria de doces especiais. Mas esses 20 mil, eles vão preferir comprar de uma pessoa que vende um curso específico para o mercado deles, porque essa pessoa é muito mais especializada naquilo, né? do que se ela fosse comprar de um outro cara, que pode ser, de repente, até famoso no mercado, mas ele é muito genérico, ele faz qualquer tipo de doce. Então, a especialidade, ela tem um peso muito grande na sua autoridade. E quando você faz isso, quando, por exemplo, o Flávio, o doutor Flávio, que é médico, faz um curso específico sobre o que ele sabe deste mercado de crescimento digital, ele tem muito mais força porque ele fala na linguagem dos profissionais de saúde de uma coisa que ele passou, que ele sabe, que ele criou o método. Então, ele é muito especialista nisso. É diferente de eu, Marcelo, que sou estrategista digital, trabalho há 25 anos com o mercado digital, marketing digital, estratégia de negócios, conheço profundamente o digital, mas não tenho um perfil, porque eu não trabalho esse tipo de coisa, não é o meu foco ter um perfil de Instagram tão grande quanto o do Flávio. Então, é diferente. A pessoa, mesmo olhando para a minha experiência, sabendo que eu conheço o conceito, que eu sei chegar ali, ela não vai me ver como autoridade. É simples. Vejo o meu perfil no Instagram, arroba Guernieri, e vejo o perfil do Flávio, Flávio Pediatra. E aí você me diz qual pessoa você escolheria para te ensinar a crescer no Instagram. Provavelmente, você vai escolher a pessoa que tem mais. Neste caso, faz todo sentido para a pessoa escolher, se o meu objetivo é crescer no digital, eu escolho o cara que já cresceu no digital. É isso. Então, nichar é algo que você precisa ter muito cuidado para fazer e precisa considerar os grandes números do marketing e os pequenos números do marketing. Você nunca vai vender para a maioria. Isso é muito importante entender. Eu tenho uma dinâmica que chamo de Workday, que é uma aplicação de um método que eu faço, que é para definir três pilares que são os mais importantes no marketing, na minha opinião. É marketing em geral, não só no marketing digital, mas eu sou voltado ao marketing digital. São os três pilares mais importantes para você começar a fazer qualquer coisa. Ou seja, o seu produto, se você está produzindo um produto, seja ele infoproduto, mentoria, qualquer coisa que você vá vender, ou comunicação de marketing, campanhas, até para publicidade. Marketing e publicidade são coisas diferentes, mas não é o foco desse vídeo. Então, quando você faz a definição desses três pilares que eu estou citando, que são nicho, é por isso que eu estou falando nesse assunto desse vídeo, avatar, que é a persona, o avatar, a pessoa que vai comprar de você, o seu possível cliente, também é chamado de lead, mas avatar e lead tem uma diferencinha técnica que não é exatamente a mesma coisa. Mas enfim, nicho, avatar e Roma. Roma é um nome que no mercado digital o Érico Rocha deu para a oferta, ou para a transformação, ou para a sua promessa. E a promessa é que você vende para a pessoa. Então, por exemplo, no caso da minha amiga Renata Baixa, ela tem uma Roma que provavelmente é, ensino você a fazer os doces para pessoas diabéticas com sabor de doce, de doce normal, de doce comum, esse tipo de coisa. Confeitaria especial, alguma coisa do tipo, com gosto de comida de verdade, com gosto de, com sabor, confeitaria especial com sabor, alguma coisa do tipo. Então, quando ela vende aquela promessa, a pessoa que vai comprar dela, o avatar que vai comprar dela, sabe que é aquilo que ela está oferecendo. Então, é importante você entender os detalhes que existem nesses três pilares. E hoje eu vim falar um pouquinho do pilar do nicho, né? É a importância do nicho. Quando você faz uma definição dessa, do workday que eu estou falando, que é de, de, é um método, é a aplicação de um método para entender esses três pilares, o nicho é um dos detalhes principais. A gente começa pelo nicho, né? E não é só, ah, eu trabalho no nicho, por exemplo, o Flávio pediatra, ele é médico pediatra, né? É o trabalho principal dele. Então, não pode falar simplesmente que o nicho dele é saúde. Porque saúde pode ser qualquer coisa. Pode ser alimentação saudável, pode ser exercício físico, pode ser prevenção, pode ser veterinária, pode ser saúde que não é humana, né? Então, o nicho não pode ser só isso. E você também não pode fazer uma especialidade tão, tão miúda também. Por exemplo, eu sou mecânico de automóveis dos anos 80, específico da marca Fiat, e específico dos automóveis de cores vermelhas, e que sejam carburados, e não pode ter injeção eletrônica. Então, não pode ser tão específico, porque senão não tem público pra você. E a dica pra quem é guerreiro e chegou até esse momento no vídeo, e aí me manda uma mensagem, um comentário dizendo que você conseguiu pegar essa dica, porque você veio até aqui, é o seguinte, quando você vai fazer essa especificação do nicho, um norte que você tem pra saber se o nicho tá muito grande ou muito pequeno, ele tá mais ou menos, é um nicho razoável, é o seguinte, imagina quantos clientes você gostaria, se fosse o ideal, não viaja na maionese, ideal. Quantos clientes por ano você gostaria de atender? Vamos supor que sejam mil clientes. Se são mil clientes em 10 anos, são 10 mil clientes. Você precisa de um nicho que tenha pelo menos 10 vezes o tamanho que você gostaria de atender. Se possível, 100 vezes. Esse seria o ideal. 10 vezes 10 mil, são 100 mil. Então, se você for lá no Instagram ou no Google AdWords, por exemplo, no Google Ads, e colocar lá como se fosse fazer um anúncio, quando você começa a fazer aqueles públicos pra anúncio e você seleciona os filtros das pessoas e coloca o filtro do nicho e subnicho, se quando você olha aquele número lá que ele fala você vai atingir X mil pessoas, ele tá muito gritante, muito grande, tá errado. Você tá atirando pra muita gente. Se ele estiver muito pequeno, não estiver perto desses 10 ou 100 vezes, que é o ideal, esse intervalo é o ideal, você tá acertando. Se ele estiver ali, perto deste número, você tá acertando mais. Então, esse é um norte muito bom pra quem tá definindo, claro, tem outros montes de variações, o Workday, por exemplo, a gente fica 8 horas definindo Nisho, Batari, Roma. Não consigo fazer num vídeo aqui de 15 minutos, algo que você vai conseguir resolver assim, né? Não é essa a intenção desse vídeo, mas pra você ter um norte, pra você ter um cheirinho de como isso funcionaria, né? É mais ou menos isso. E se você tem interesse em saber mais a respeito do Workday, me manda um direct no Instagram, arroba Guernieri, e me manda a palavra Workday, W-O-R-K, Work, né? Tudo junto. D, de dado, A-Y, Workday. Quando você manda isso, o meu Frankenstein, Franken Einstein, pra brincar com Frankenstein, ele é o meu robozinho, ele te manda, a automação manda informações sobre o meu Workday. Como você tem que fazer pra participar da aplicação, pra quando vai ser o próximo, alguma coisa do tipo. Ele te explica tudo o que você precisa e se você entrar pro Workday, depois a gente conversa do lado de dentro. A definição do Workday é pra nicho, avatar e Roma. Ela serve pra mentorias, infoprodutos, serve pra modelar o seu produto, serve pra destravar a sua venda. Quando você tá fazendo venda, a sua comunicação não tá alinhada, você não entende porque que o seu avatar gosta do seu assunto, gosta do seu produto, mas não compra. Por quê? Ou você tá atraindo o público errado. Por quê? Essa definição de nicho, avatar e Roma te posiciona pra você alinhar o seu produto com a sua comunicação, com o seu público, pra você encontrar o público, pra você entender como isso funciona e quando você aprende isso, você começa a saber. É diferente de entender. Então, quando você sabe isso, a coisa muda, o jogo muda. É isso aí. Me deixa uma mensagem, pelo menos que você chegou até aqui e vai ser legal a gente conversar, bater um papo. Um abraço. e aí e aí